Quando, pois, somos prejudicados por alguém, mesmo que sintamos ódio, não queiramos, contudo, tornar ativo esse último. Não se torna ativo os sentidos e o ódio. Saibamos que nossa carne odeia o inimigo, mas a nossa alma o ama. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teó, Viva de Coriezo, Percoro Maria, aqui nesse dia 4 de março de 2023, nesse sábado da nossa primeira semana aí da quaresma. E o tema de hoje é amar, né? Mateus 5, 43, 48. Ouviste o que foi dito aqui no versículo 43. Amará o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Só que o Senhor faz, o Senhor vai além. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e rezaia por aqueles que vos perseguem. Eu aprendi no seminário que existe uma grande diferença entre amar e gostar. Gostar você gosta de quem que você quiser. Gostar é uma coisa particular. Gostar é do seu coração. E tem pessoas que não gostam de você. Tem pessoas que não dão com você. E você não está aqui neste mundo pra agradar todo mundo. Não tem como agradar todo mundo. Nem Jesus agradou todo mundo. E tem pessoas que vão aí falar mal de você, dizer mal de você, né? Nas minhas redes sociais aparecem diariamente pessoas que não gostam de mim. Pessoas que escutam teoses só pra saber o que eu tô falando. Tem pessoas que não gostam de batina. Tem pessoas que não gostam de eu estar na comunidade. Tem pessoas que não gostam que eu esteja aqui na Alemanha. Tem pessoas que falam isso. Tem pessoas... Só se você der uma olhada nas minhas redes sociais, é dia e noite. Tem gente aí deixando as suas opiniões aí pra cima e pra baixo. Então, eu... Essas pessoas que falam, que dizem alguma coisa aí, eu não escolhi gostar de você. E você também não escolheu gostar de mim. Mas eu te amo, né? Amar é algo e é uma obrigação de cada um de nós. Minha obrigação também é amar até os meus haters. Amar os meus inimigos. Amar as pessoas que não gostam. É rezar pelas pessoas, principalmente, que não gostam de mim. Esse é o Evangelho. E pra dizer isso que eu estou falando e aqui embasar, né? Com a catena áurea. O pseudo-crisóstomo, né? Aqui na catena áurea de Mateus, você pode dar uma olhada. Na página 220, diz o seguinte. Como o que foi dito. Não desejarás. Não foi para a carne, mas para a alma. De algo, de igual modo, neste passo, não pode a carne amar os seus inimigos. Não tem como. Alguém que te prejudicou, alguém que fez mal pra você, você amar aquela pessoa, é complicado. Mas a alma pode. Porque o amor ou o ódio carnal se encontra nos sentidos. Se encontra nos sentidos. E o amor e o ódio espiritual se encontra na alma. O Senhor aqui, no Evangelho, ele fala pra amar de uma forma espiritual. Não é que você vai chamar o seu inimigo, aquela pessoa que roubou o teu carro, que te prejudicou, pra comer pizza na tua casa. Não é isso. Não é isso que nós estamos aqui fazendo. Não é isso que nós estamos aqui falando. Eu não estou falando isso aqui pra você, né? Pra você te convidar aqui. Ah, então agora aqui, convida então aqui o teu inimigo pra comer pizza na tua casa. Não é isso. É pra você amar o teu inimigo aqui, de uma forma espiritual, né? Porque o amor e o ódio se encontram no sentido. O amor e o ódio espiritual se encontram na alma, no entendimento. No entendimento. Não no sentido, mas no seu entendimento. Quando, pois, somos prejudicados por alguém, mesmo que sintamos ódio, não queiramos, contudo, tornar ativo esse último. Não se torna ativo os sentidos e o ódio. Saibamos que nossa carne odeia o inimigo, mas a nossa alma o ama. Então, se você tem essa diferença aqui na tua vida, você consegue aqui fazer, diferenciar as coisas, né? Eu acho as sacadas da Catena Áurea, as sacadas dos padres da igreja, muitos sabem no nosso dia a dia. Porque as pessoas, às vezes, batem o olho ou lêem o Evangelho e não conseguem entender direito o que está dizendo ali. É para você amar ali a pessoa, o teu inimigo, de uma forma espiritual. O amor e o ódio, eles estão tanto no sentido, na carne, como também no entendimento, no intelecto. E o Senhor está dizendo aqui, na interpretação da Catena Áurea, para amar o seu inimigo e rezar de uma forma espiritual. Mas não é para você convidar o seu inimigo para comer pizza na tua casa. O Senhor não está falando isso, né? Amar, então, os vossos inimigos é muito mais do que odiará o teu próximo ou amar o teu próximo. Você fará um bem imenso para o teu inimigo, rezando por ele e querendo que ele se salve. Pela intercessão de São Charbel de Mangluf, São Padre Pio de Peltrautina e Santa Terezinha, do Menino Jesus e do Doce Coração de Maria, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo, Deus sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém.